Entra os golpes rápido, Pedro. Entra os golpes rápido. Entra debaixo do braço dele, Pedro. Isso, abaixa, abaixa. É isso. Pedro, Pedro, entra debaixo do braço dele. Entra debaixo do braço. Isso, isso. Isso, Pedro. Isso, isso, isso. Entra debaixo do braço de novo. Isso, volta. Entra debaixo do braço. Se não entrar debaixo do braço, entra debaixo. Ajoelha. 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 Olha o braço dele escassa. Ajoelha. Diz Cristo. É isso. Está aí. Ele escassa o braço. Você entra debaixo do braço. Olha aí, pô. Tendo que isso não é ruim, se não eu ia pegar isso aqui...